É incrível, mas divertidamente descobri que minha mente pensa assim A líder é alegria, com ela tudo é diversão Já a tristeza me deixa assim, meio tristinha Mas sei que é importante ter alegrias e tristezas para crescer A nojinha é legal, me ajuda a suportar a escola Mas às vezes vem a raiva, preciso me controlar Meu cérebro é uma doideira Penso o que penso, mas são eles a bagunçar Penso o que penso, mas são eles a bagunçar Adoro a ilha da bobeira Pois lá que brinco sem parar Adoro a ilha da amizade e me faz abraçar os meus amigos Mas a ilha que mais amo é a ilha da família Pois acontece o que acontecer, eles vão sempre estar do meu lado É incrível, mas divertidamente descobri que minha mente pensa assim A líder é alegria, que apronta sem parar Com ela é só diversão Já a tristeza me deixa assim, meio tristinha Mas sei que é importante para poder rever Perder alegrias e tristezas É incrível, mas divertidamente descobri que minha mente pensa assim A líder é alegria, que apronta sem parar Com ela é só diversão Com ela é só diversão Já a tristeza me deixa assim, meio tristinha Mas sei que é importante para poder rever Perder alegrias e tristezas Mas tenho medo, mas tem um medo que me deixa nem segurar Mas sei que vai passar e na minha vida a alegria vai reinar É incrível, mas divertidamente descobri que minha mente pensa assim A líder é alegria É incrível, mas 이야... O que é isso?